Glória a Jesus, Glória a Deus, irmãos a paz do Senhor, irmãos que estão aqui na igreja e os que estão também nos assistindo através do Zoom e do Youtube, nós vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos 10. A partir do 49, e Jesus parando disse que os chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, e ele lançando-se de siço a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, um texto muito conhecido, muito já explorado pela igreja, pelos irmãos, mensagens já foram elaboradas, pregadas, mas nós precisamos entender algo muito importante para a nossa vida espiritual, porque o homem, ele precisa aproveitar a sua oportunidade no momento em que ele encontra Jesus, porque se ele não aproveitar esse momento do encontro com Jesus, e abrir o seu coração, com sinceridade, com vontade, com definição, e escolher seguir a Jesus, ele perde todo o benefício daquele encontro, e mais, ele perde o benefício da salvação. Por isso, é muito importante nós estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo, é muito importante nós estarmos atentos ao que está acontecendo no meio da igreja, no momento que nós vivemos, nesse momento breve que nós falamos, então, não é, não nos cansamos de falar, vivemos o momento do breve, por quê? É o momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, vir a um culto como esse, e sairmos daqui vazios. Não podemos. Não podemos sair daqui da mesma forma que nós entramos, ainda famintos, não é, sem estar com o nosso coração cheio da bênção do Espírito Santo. Todos nós temos um clamor, todos nós temos uma necessidade, todos nós estamos precisando de uma coisa agora do Senhor, porque em nós, dentro de nós, existe uma alma, e a nossa alma, ela está aflita, porque a nossa alma, ela entende o tempo profético, ela sabe o tempo que vivemos, ela sabe que o homem precisa se definir por Deus para que a alma se torne eterna na presença de Deus. Eterna ela é, mas na presença de Deus, não é? Por isso, existe um clamor, por isso esse homem aqui, o clamor dele, não era simplesmente um clamor de um deficiente visual, não, não era. Eterna somou com o clamor da alma, da aflição que tinha no coração dele, da aflição que existia dentro daquele homem, cego, dependente de todos, esperando sempre uma esmola de alguém, esperando sempre uma ajuda de alguém. E assim, era a última vez que Jesus iria passar por Jericó, e era a última vez que Jesus ia novamente a Jerusalém. não ia ter outra oportunidade para Bartimeu, se não fosse aquele momento ali, por isso aquela, por isso aquele desespero dele, porque Jesus ia passar pela última vez. Jesus estava indo para Jerusalém para se cumprir o que estava profetizado. Ele sabia disso, Jesus sabia. E Jesus entra agora pela última vez, na cidade de Jericó. Jericó, muitos falam na entrada, outros falam no final. Na verdade, Jericó, quando ela foi reconstruída, Herodes construiu uma parte nova de Jericó. Então, a chamada nova, não é? Nova Jericó e a velha Jericó. Então, alguns historiadores falam que foi na entrada, outros falam que foi na saída de Jericó. Por certo, não sabemos ao certo se era a parte velha ou a parte nova. Mas isso não interessa, são detalhes. O importante é que Jesus tinha um encontro marcado com aquele homem, naquele exato momento. Porque aquele momento era o momento da salvação dele. Não só da cura física, mas foi o momento da sua salvação. Por isso, o clamor dele incomodava as pessoas, não é? Incomodava as pessoas. Porque Zaqueu não tinha outra opção. Zaqueu não, Bartimeu, ele não tinha outra opção. Ele só podia fazer o quê? Esmolar. Era a sua profissão. Era o que ele fazia, podemos sim dizer, não é? Ele não tinha outra chance, outra oportunidade em nenhum local. Se ele fosse pedir, vamos usar os nossos dias, se ele fosse numa padaria pedir para poder trabalhar como padeiro, ou trabalhar como pedreiro, ou pintor, ou como, não é, vendedor, ele não ia conseguir ninguém que desse a ele uma oportunidade. Mas é interessante que ele estava à beira do caminho, não é? A sua posição era à beira do caminho. E ele ouviu as pessoas passarem, Porque ele ficava à beira do caminho, porque ele já se sentia, não é, na condição de estar incomodando as pessoas. Então, eu vou ficar à beira do caminho, não no caminho, porque senão a pessoa vem, vai me ver no caminho, Se ela fosse me dar uma esmola, não vai dar mais, não é? Eu já sou uma pedra, eu já sou um problema, agora no meio do caminho ainda sou, tornarei um maior problema. Por isso ele escolhia ficar à beira do caminho, longe das pessoas, do incômodo das pessoas, para evitar um atrito, um contrito, um contrito, não é, para evitar um problema maior. E ele viu, viu não, ele ouviu a multidão passando. Ele ouviu o barulho, não é? E ele perguntou, vamos lá, quem está, está acontecendo aí? O que a multidão falou para ele? Quem lembra? Jesus Nazareno está passando. Jesus Nazareno está passando. Mas interessante o que ele ouviu, não foi o que ele repetiu. É ou não é? O que é que ele repetiu? Qual foi? Como que ele se dirigiu a Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o homem, quando ele, quando ele entra no plano profético de Deus, quando o homem, ele sai daquilo que é o histórico, aquilo que é o racional, daquilo que é o entendimento humano, e ele entra no profético, ele alcança a atenção de Deus. A multidão é o típico daquilo que acompanha, não é isso? Ele está ali, ele está ali, é o Deus dará, não é? Vamos lá, é a onda, não é? A marola, não é isso? Você está lá, vamos lá. Vamos aqui, porque aqui está o líder, aqui está o pregador bom, aqui está o homem da prece poderosa. Vamos lá, vamos lá hoje, aí vai todo mundo lá. A multidão faz isso, a multidão lá segue aquilo que é o histórico, aquilo que está acontecendo no momento. A multidão segue qualquer um. Quer ver? Chega lá numa cidade grande, Miami ou Nova York, olha para cima, nada, olha para cima, daqui a pouquinho, vai ter uns 30 olhando para cima, não quer nem saber o que está acontecendo, e começa a falar, você viu, você está vendo? Estou vendo, rapaz. Aí daqui a pouquinho você sai, vai na outra esquina, eles continuam lá. A multidão faz isso. As pessoas que não têm uma, não é, uma personalidade, não é, não estou... Pessoas que não têm uma, vamos trazer isso aqui para o lado espiritual. As pessoas que não tiveram experiência com Jesus revelado, fazem parte da multidão. Ela só conhece o Jesus histórico. Ela só conhece aquilo que fala na Bíblia a respeito de Jesus. Aquilo que se prega nas igrejas a respeito de Jesus. Aquilo que testemunham para ela a respeito de Jesus. Mas ela não teve uma experiência sólida. Uma experiência marcante. Uma experiência que definiu a sua pessoa em Jesus. A multidão faz isso. A multidão, ela vai com a onda, ela vai com o momento, ela vai com o chefe. Ela não segue Jesus somente. Ela escuta falar de Jesus. Ela conhece Jesus. É, olha, eu fui em tal igreja, não é? Puxa, vi lá o negócio lá é muito bom. Aí ela sai da igreja e continua fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes. O culto é uma bênção, ela chora, ela dá aleluia. É aquele negócio todo. Mas amanhã é a mesma pessoa. Os nossos jovens, às vezes, fazem parte da multidão. Porque eles são levados pelos pais. Eles são trazidos pelos pais, os adolescentes, as crianças. Muitas vezes eles estão fazendo parte, não é? Inconscientemente da multidão. Vamos no culto hoje. Mas tem certeza, pai? É, hoje? Não, vamos no culto. Arruma. Vem burrado, cara feio, mas vem. Mas chega o momento que eles precisam de falar. Aí vem Jesus Nazareno. Sabe por quê que Jesus era conhecido como Jesus Nazareno? Foi do local onde ele foi criado. Mas Jesus não era Nazareno. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Ele era belemita. Mas ele foi criado. Vocês lembram quando Maria teve Jesus e aí queriam prender, não é isso? Queriam matar todas as crianças, para dar aquela ordem por Herodes, para matar as crianças. José pegou Maria e fugiu lá para o Egito. Depois que eles voltaram do Egito, para onde eles se mudaram? Nazaré. Lá em Mateus fala isso. Mateus 2 ou 3, se eu não me engano. Eles foram para Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Mas Nazaré é uma cidadezinha que não tinha muita, não é? Uma cidadezinha comum, não tinha muita influência, não tinha nada. Até os discípulos eram conhecidos como Nazarenos. O homem, muitas vezes nossos jovens, adolescentes, eles conhecem a história de Jesus. Jesus, filho de José, filho de Maria, da Virgem Maria, aquele negócio todo. E eles vão, eles vão seguindo, conhecendo, está certo, tem que conhecer a história. Olha, mas chega um momento que eles precisam parar de dizer, Jesus de Nazaré e falar, Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Por que Jesus, filho de Davi? Porque Davi era o rei. A linhagem real estava em Jesus, porque ele era o Messias. É isso que Bartimeu esperava. Essa foi a diferença de Bartimeu. Enquanto a multidão, que não conheciam Jesus, que não estavam definidos em Jesus, se Jesus não desse a eles o pão ali, quando houve a multiplicação dos pães, quando houve aquilo tudo, se Jesus não parasse de alimentá-los, ou se Jesus parar de alimentá-los, eles iam embora, como foram embora. Quando Jesus morreu na cruz, todo mundo foi embora. Faltava a experiência marcante com Jesus. E muitas vezes, os nossos jovens, não só os jovens, eles precisam falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o momento da definição, o momento que eles vão deixar daquilo que é o racional e passar a entrar no profético. Apresentar a Deus a verdadeira pessoa de Jesus. O porquê que ele veio aqui. Jesus é o rei Jesus. Ele vai reinar no meu coração. As pessoas queriam o Messias, né? Para ir lá, sentar no trono de Herodes, botar Herodes para correr, botar a catuma toda para correr, e ele ser o rei. Um outro Moisés, um outro Josué, quem sabe? É isso que eles queriam. A multidão queria isso. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para reinar nos nossos corações. Ele veio para morar nos nossos corações e apresentar a nós um novo reino, um novo céu, uma nova terra. É isso que Jesus veio dar ao homem. Não aqui uma posição, uma vida melhor, não. Nada disso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim. Esse foi o clamor dele. É isso que Bartimeu queria. E agora entra no texto que nós lemos. A multidão repreendia ele. Para. Você está incomodando, né? Deixa ele passar. Ele é um homem compromissado. Ele tem suas tarefas aí. Não incomode. Mas naquele momento que ele apresenta o profético, o que que a palavra fala? Que Jesus continuou andando. Jesus parou. E ele para todas as vezes que nós entramos no tempo de Deus. Todas as vezes que você clama por misericórdia, todas as vezes que você clama com o coração aflito, com o coração necessitado, carente, Jesus ele para tudo e ele vem ao nosso encontro. E ninguém sabe ir ao encontro do homem com mais eficácia, mais eficiência do que Jesus. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. Ele é Deus. Ele estava lá na criação. Como nós fomos feitos. Ele participou de tudo. Ele se fez homem por nós. Sofreu o que nós sofremos. Ele nos entende. Ele nos compreende. Ele sabe onde está a nossa dor. Ele sabe aonde dói. Ele sabe, ele conhece o nosso choro. Ele conhece quando nós estamos aí incomodados pelo calor, pela luta, pela aflição. Ele conhece tudo. Por isso que aqui ele parou para atender aquele homem. E nessa noite, Jesus, nesse culto, ele vai parar para te atender. Ele vai parar. Quem sabe essa noite é a última noite que nós iremos ter. Quem sabe você que está nos assistindo é a única, é a última oportunidade que você está tendo agora de falar para Jesus. Deus, tem misericórdia de mim. E esse culto, Deus quer fazer isso. Não é? A palavra fala que Bartimeu gritava. Tem hora que eu tento imaginar. Não é? Você imagina que povo ali, cala a boca, não incomoda o mestre, para com isso. E Bartimeu gritando. Já pensou o grito dele? Eu acho que era até bonito, não é? Nós fomos analisar esse lado espiritual. Vai ser lindo. Aquele homem, naquela idade, naquela situação, naquela condição, olhando para um outro homem e falando, tem misericórdia de mim. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma bênção. Ele não queria saber quem estava do lado dele, se estava incomodando a multidão, se estava incomodando o fulano, o ciclano, não queria nem saber. E quantas vezes também nós entramos num culto. Aquilo que está no nosso coração, só nós sabemos. E você se derrete. Você se derrama. Você cai de joelhos aos pés de Jesus. Em prantos. Quantas vezes acontece isso? Você está em casa, numa aflição terrível, mas que você não quer saber do marido, não quer saber da situação, não quer saber do patrão, não quer saber de nada, do filho, não quer saber da esposa, não quer saber de nada. Você só quer chorar aos pés do seu Jesus. E toda vez que você faz isso, que nós fazemos isso, Jesus para. e Ele se levanta, não é isso? Ele se coloca, não é? Ali, Ele está direito do Pai, Ele coloca de pé e Ele intercede por nós. Meus irmãos, você é maravilhoso. não tenha vergonha de orar, não tenha, não é? Não pense que você está incomodando, não, não tenha esse sentimento. Ore ao Senhor, chore aos pés do Senhor, abra o coração, aproveite a sua oportunidade, esse culto, esse culto foi feito para isso, os momentos que você faz um jejum ao Senhor, os momentos que você se consagra ao Senhor, são para isso, para você ser ouvido, ou você ser ouvida por Deus. Jesus, clame, abre o coração mesmo, chore, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, é isso? Ele fala, traz-o aqui, né? E eles falaram, olha, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E a primeira coisa que Ele fez, o que foi que Ele fez? De imediato, quando Ele se levantou, Ele pegou a capa e jogou fora. Foi ou não foi? Foi aqui, ó. Jesus parando, disse, chama, que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E Ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Cego ainda. Meus irmãos, sabe o que aquela capa representava para o Bartimeu? Aquela capa? Aquela capa, nos tempos de Roma, no domínio romano sobre Israel, aquela capa era a classificação de Bartimeu como cego. Ela autorização, aquela capa representava tudo o que ele precisava, todo o direito que ele tinha diante da autoridade, para ele se tornar um homem pedinte. Aquela capa era um sinal para todos, que ele tinha uma autorização romana para esmolar. Certo? E agora, quando ele vê Jesus, já estou falando, quando ele conversa com Jesus, se dirige a Jesus, e eles falam, olha, tem bom ânimo, porque Ele te chama. Ele tirou a capa e jogou fora. Ele não quis nem saber. E sabe o que essa capa significa hoje para nós? É a nossa vida velha. É aquilo que nos classifica, muitas vezes, como problemáticos, como pedintes, como pecadores, como necessitados, como carentes, como dependentes do homem. É aquilo que nos classifica hoje. Qual é o seu problema hoje? Qual é a sua luta hoje? A dele era cegueira. Mas quando ele falou assim, levanta, que Ele te chama, Ele jogou a capa fora. Eu fico imaginando assim, será que Ele não pensou? Rapaz, eu estou cego, vou jogar essa capa fora. E amanhã, como é que eu vou fazer? Quem é que vai me dar uma esmola amanhã? Amanhã, como é que eu vou poder? Amanhã, eu não vou poder vir trabalhar. Não é? Amanhã, eu não vou poder esmolar. Será que alguém vai pegar minha capa e levar ela? Eu não quis nem saber se quem levasse, que leve. Eu agora estou diante do Mestre Jesus. Eu agora estou diante do Filho de Davi. Eu agora estou diante daquele que vai ter misericórdia em mim. Que vai olhar para mim, vai estender a mão e vai me abençoar. E Ele jogou a capa fora e levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, O que queres que eu te faça? Jesus perguntou ainda, o que queres que eu te faça? Um homem cego, que jogou fora a capa dele. Tipo assim, olha, amanhã eu vou estar ao Deus dará. Hoje eu estou na dependência do homem. Amanhã nem isso eu vou poder, porque amanhã ninguém vai poder me dar uma esmola. É isso aí. Ele jogou aquela capa fora, pela fé. Meus irmãos, o encontro com Jesus gera isso. O homem quando encontra com Jesus, tem que gerar uma transformação de vida. Bartimeu, ele pegou ali o último momento, a última ida de Jesus a Jericó, a última passagem de Jesus por Jericó. Ele foi atrás de Jesus com o coração aflito, chorando, clamando, gritando, incomodando as pessoas. Mas ele foi. E ele chamou, ele alcançou o coração de Jesus. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, quer dizer, rabone, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Ele não pediu para ir lá, né, mestre, que eu seja, né, seja nomeado aqui, o novo Herodes. Já pensou? Ele pôde muito bem fazer isso. Mestre, eu quero, eu quero uma viagem, eu quero isso, eu quero aquilo, outro, eu quero... Não. Ele pôde pedir o que ele quisesse. Quando ele se dirige a Jesus, fala, mestre, sabe quem é que foi que usou essa expressão rabone? Rabone, novamente? Foi Maria. Quando ela estava lá, o corpo de Jesus, não é? Lá, pensando que o corpo de Jesus estava lá, Jesus não estava mais. Quando ela vê Jesus em pé, ela fala, mestre. Meus irmãos, esse mestre aqui, quer dizer, senhor, que eu tenha vista. Ele falou, senhor, olha, que eu tenha agora discernimento. Que eu possa ver a luz, que eu possa ver a tua revelação, que eu possa entender o projeto de salvação para a minha vida. Que eu possa, nesse momento, ter vista, vista espiritual. Que eu venha ter discernimento para ouvir a tua voz, para entender aquilo que Deus tem para mim, o meu chamado. Meus irmãos, e nessa noite, o senhor fala isso. O que queres que eu te faça? O que é que você precisa do senhor, para você ser um servo melhor? O que é que você precisa para você se definir por completo ao senhor? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta para esse culto. O que queres que eu te faça? E Jesus falou, né? Jesus disse, vai. Pai, a tua fé te salvou. E logo viu. Depois que ele foi salvo, aí veio a cura, a cura física. Primeiro veio a cura da alma. Primeiro veio a salvação dele. Aquilo que ele mais precisava. E nesse culto é isso que o senhor quer fazer primeiro. Porque você para servir ao senhor, você para ter o entendimento daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, o seu chamado. Para você entender isso, para você ver as coisas espirituais, você precisa ser salvo. Você precisa se salvar primeiro. Né? A cura da alma. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. O homem quando realmente tem a salvação, a cura, ele passa agora a seguir Jesus pelo caminho. E olha, aquela semana foi praticamente a pior semana de Jesus. Naquela semana depois, na semana que Bartimeu começou a seguir Jesus. Não foram as semanas antes dos milagres, das curas, da multiplicação dos pães, não é isso? Aquilo tudo, as... Não! Foi o momento que Jesus foi perseguido, julgado, condenado, crucificado e morto. Foram os piores dias de Jesus aqui na terra. Bartimeu estava lá, seguindo a Jesus pelo caminho. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus, mas e a ressurreição de Jesus é o verdadeiro caminho. É o caminho que foi aberto para todos nós na cruz. É o caminho que nos leva ao céu. É o caminho que nos leva à eternidade na presença de Deus. E nessa noite o Senhor pergunta a mesma coisa. O que queres que eu te faça? Irmão, que você está nos assistindo, não é? O que você precisa do Senhor? Para você ser uma pessoa melhor? Para você ser um servo melhor? Para você ser um filho melhor? Um marido melhor? Uma esposa melhor? O que queres que eu te faça? E Jesus vai nessa noite. Se você falar, Mestre, Abone, Professor, eu quero viver na dependência. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero aprender tudo de novo. Eu quero ter um novo nascimento. Salvação é um novo nascimento. E por isso que ele disse, Mestre, tipo assim, o que eu aprendi até hoje, o que eu adquiri até hoje, não é nada. Mas agora para frente, com essa nova visão, com esse novo entendimento, eu quero ter um novo nascimento. E ele foi salvo. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Que esse culto sirva para nós. E eu sei que o Senhor nessa noite vai estar operando em muitos corações. Ele vai estar estirando de nós essa capa, não é? Aquilo que te taxa, aquilo que te leva, aquilo que te condena, aquilo que te julga. Os dedos, as acusações, não é isso? Joga tudo para baixo. Larga a mão disso. Deixa para trás. Porque Jesus te chama, levanta. O Mestre te chama. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. O Senhor está cuidando de você. O Senhor conhece bem, o Senhor conhece bem a sua cor. Ele quer tocar as suas feridas. Ele quer renovar o seu divino. E não está com o que dá para baixo. O Senhor conhece bem, o Senhor está cuidando de você. Joga sempre quem te pôde a melhorar. Ele vai mudar seu mundo que é a glória. Parabéns que você verá a vitória Sentindo o Senhor Do seu lado Sentindo o Senhor Operando Sentindo o Senhor Do seu lado Sentindo o Senhor Do seu lado Do seu lado O Senhor está cuidando de você O Senhor conhece bem a sua dor Ele quer trocar só as suas feridas Ele quer renovar o seu rigor Mas a gente é tudo descarto O nosso dia Ele quer renovar Jora certamente Pode abençoar Ele vai mudar Seu nome é agora Parabéns que você verá a vitória Parabéns que você verá a vitória Sentindo o Senhor Do seu lado Sentindo o Senhor Operando Sentindo o Senhor Ele está cuidando Ele está cuidando Sentindo o Senhor Ele está cuidando Sentindo o Senhor Do seu lado Sentindo o Senhor Ele está cuidando Sentindo o Senhor Ele está cuidando Sentindo o Senhor Sentindo o Senhor Ele está cuidando Sentindo o Senhor Vamos colocar de pé aqueles que puderem, vamos ter duas palavras de adoração, uma pelos irmãos do Zoom e outra por alguém aqui da igreja. Exaltamos o teu santo nome, ó Pai, por esse vivo e glorioso caminho que foi aberto para nós no Calvário. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor tão grande que deu a sua própria vida em nosso lugar. Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, porque temos caminhado para a maior vitória das nossas vidas, o dia em que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Por isso, nós somos gratos a ti eternamente, assim oramos, bendizemos ao Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, Deus. Nós bendizemos ao teu nome, ó Deus, porque um dia, ó Deus, nós estávamos cegos, ó Deus, nós estávamos sem direção, ó Deus, mas o Senhor nos alcançou. Por isso, nós louvamos ao teu nome, ó Deus, porque hoje nós temos o Senhor, ó Deus, que é tudo para as nossas vidas. Nós louvamos ao teu nome, Senhor, porque, Deus, o que nós esperamos é que o teu Filho venha, Senhor, ó Deus, buscar a tua igreja, Senhor. Nós te louvamos e ansiamos por este dia, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é aquele, ó Deus, que não tem nos deixado só. Senhor, é aquele, ó Deus, que tem sido o nosso melhor amigo. Por isso, nós te louvamos esta noite e te bendizemos, Senhor, por este amor. Ó Deus, por este amor que nos constrange. Ó Deus, a cada manhã, a tua misericórdia tem se renovado em nosso dia, Senhor. Por isso, nós te louvamos e te bendizemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Senhor dava um dom e nesse dom o Senhor quer operar uma libertação na vida de um casal que tem tido constantes desentendimentos e isso tem causado problemas não somente na vida dos dois, mas isso já está até repercutindo e atingindo, atrapalhando a instrumentalidade deles na igreja. E nessa noite, na medida que o dom for transmitido, o Espírito Santo vai estar testificando, né? E operando, impulsionando aos dois a reconhecerem cada um o seu erro. É isso? E confessar o erro, primeiramente para o Senhor, e depois uma conversa entre os dois, cada um admitindo a sua falha, a sua culpa, o seu erro. E isto será uma chave para a vitória dos dois. Não só na vida conjugal, mas também isso vai refletir nas vidas deles aqui na igreja. Amém? Muitas vezes as coisas atrapalham mesmo, né? A estrapola, muitas vezes dá vontade de falar, de reclamar, de acusar. Mas olha, não resolve nada. Não resolve nada. Não adianta. Nós somos errados mesmo, entendeu? Cada um admite o seu erro. Sabe por quê? Porque não somos dois, somos três. Não adianta. Você vai fazer achando que você está sozinho ali com a sua esposa, com o seu marido, mas o Senhor está no meio. Não adianta. Admite logo que está errado, viu? Os maridos aí. Admite logo. Não é? Pronto. É ou não é? Assume logo a culpa, está tudo certo. Pede perdão e pronto. Vamos tocar a vida. Não é? O professor de Dertinho fala, eu quero enfrentar o exército americano, mas não quero enfrentar a minha esposa. Ele falava isso, tadinho. Não é? O professor de Dertinho é um exemplo para todos nós, não é? Então, olha, para com o negócio de ficar acusando, entregando, não é? Quem acusa é o acusador. Quem acusa é o adversário. E nós já somos acusados demais. Todos nós, não só os homens, mulheres, homens. O adversário já nos acusa, já nos coloca para baixo, não é isso? Já quer nos taxar como irresponsáveis, sem ter condições de ir diante de Deus. Agora, não precisa mais, ninguém está ajudando, não é? Então, olha, cada um faz sua parte, não é? Cada um se corrija. Pronto. É isso? Vamos viver em paz, não é? Viver em paz é a melhor coisa. É isso que Jesus tem para dar, é a paz. É a paz que o mundo não dá. Mas nós que já estamos em Jesus, que já somos novas criaturas, nós carregamos essa paz. É isso? Então, vamos transmitir isso, não é? Vamos compartilhar isso. O servo de Deus, ele tem que compartilhar. Não só a salvação, mas tudo aquilo que são os benefícios da salvação. Não é? Amém? Então, o Dom falou, olha, conversa, entendeu? Um com o outro, pede perdão, confessa e pronto. E amanhã, vida nova. Não é? Amanhã, vida nova. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque, verdadeiramente, ó Deus, nesta noite, um encontro foi marcado. Aqui nesse local. E nas casas de cada um que assistiu esse culto, Senhor. Nós Te bendizemos porque o Teu Espírito visitou os nossos corações. Renovou as nossas vidas. Renovou as nossas forças. E nos deu, Senhor, novamente, mais um motivo para continuarmos na Tua presença. Nós Te bendizemos pelo nosso chamado. Pela nossa instrumentalidade, ó Deus. Que sempre o Senhor tem nos honrado. O Senhor tem nos dado condições. Tem nos capacitado. Para podermos ser, ó Deus, vidas na Tua presença. Testemunhas da operação do Teu Espírito no meio da igreja. Receba, ó Deus, a nossa glorificação. Receba o nosso louvor. Oração que nós fazemos. E pedimos que Tu venha nos dar uma semana de vitórias na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, eternas, consolações e os dons do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sejam dadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Nós vamos agora dar início à nossa assistência. Aqui à igreja e também aos irmãos que estão conosco no Zoom. O volume que será tirado. Os irmãos já podem dar início. Se você desejar uma oração, uma assistência, estamos à disposição. Se alguém quiser também uma oração aqui por um dos diáconos também, os pastores, podem nos chamar que nós iremos atender. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.